O Serviço Social da Indústria mantém o programa de assistência à saúde dos trabalhadores de empresas do setor industrial. E um dos segmentos é a saúde bucal, por meio de serviço odontológico itinerante. Indústria e assistência à saúde, do mesmo lado, integradas. No ônibus, o consultório odontológico do Serviço Social da Indústria. A empresa beneficiada produz embalagens plásticas e está no mercado há 30 anos. É parceira do sistema FIEP-SESI-SENAI. Gera empregos e contribui para o desenvolvimento econômico através da produção industrial. Investe em tecnologias, inovações. É só olhar o parque industrial da empresa. Aqui nós produzimos sacos e sacolas, tanto na sacola vírgica como na reciclada. E nós temos mais duas também que é do mesmo ramo. Trabalhamos também com sacos e sacolas. Desde que a outra fábrica nossa, que é conhecida como Nomone Flex, trabalha mais na linha de empacotamento automático. Aquelas que empacotam arroz, feijão, farinha e também a linha padaria e confecções. O empresário destaca a parceria com o Serviço Social da Indústria. Hoje a nossa qualidade, a gente prioriza a qualidade do nosso produto. Onde você anda e pergunta a qualidade da simplástica, nós estamos em primeiro lugar. Nós atendemos o POI hoje e atendemos um pouquinho do Maranhão. E no Serviço Odontológico do SESI, funcionários da indústria são atendidos com eficiência, qualidade. A gente sabe que muitos funcionários não têm tanto tempo, tanta disponibilidade para estar se deslocando até um consultório odontológico. E nós, levando esse serviço até a empresa, a gente ajuda com a saúde bucal desses pacientes. Funcionários atendidos aprovam o Serviço de Assistência à Saúde Bucal. Foi excelente, gostei, espero que tenha mais vezes, né? Melhora a saúde bucal? Melhora, sim. E pesa? Melhora. É bom, né? Sempre. Qualidade, o padrão foi satisfatório? Satisfatório, né? Foi um serviço de boa qualidade, que a gente sempre, a empresa sempre presta esse serviço para a gente, de odontológico, que serve, né? De manutenção preventiva para evitar a cárie, essas coisas. Valeu a pena o atendimento? Com certeza. O Serviço Odontológico Itinerante faz parte do Programa de Assistência à Saúde do Trabalhador da Indústria, executado pelo SESI no Piauí. Esse é um dos muitos serviços que nós temos, né? O SESI, na área de saúde, segurança e promoção da saúde, atua com outras unidades móveis, atua com outros tipos de serviços na área de laudos, na área de promoção da saúde, na área de serviços de audiometria, na área de saúde ocupacional, na área de segurança do trabalho, treinamentos de normas, enfim, são inúmeros serviços que o SESI apoia e oferece para a indústria do Piauí. O SESI, na área de saúde, atua com outras unidades móveis. O SESI, na área de saúde, atua com outras unidades móveis.